Foram presos, na tarde dessa quarta-feira, os outros dois suspeitos de participação em ações criminosas registradas na cidade de Alpercata durante a madrugada. A prisão dos criminosos ocorreu em Governador Valadares. Outros objetos ilícitos também foram apreendidos. Repercutimos esse assunto ontem aqui no Balanço Geral, né? Agora o Tenente Felipe Beato vai contar novidades sobre esse caso. Põe ele pra falar aí, Jairão. Primeiramente, agradecer a população que contribuiu bastante com ligações via 190 e via 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Militar. No depósito dessas informações, a gente conseguiu identificar todos os indivíduos que estavam na cena do crime, deslocando rapidamente a residência de um deles, que é próximo ao local dos fatos. Chegando lá, a gente conseguiu prender esse cidadão, não ofereceu resistência e foi trazido pra delegacia. Os trabalhos de bussas continuaram e numa ação muito exitosa de militares da 5ª Companhia Independente e do 6º Batalhão de Polícia Militar, conseguimos encontrar dois indivíduos no bairro Palmeiras, sendo que um deles teve participação no homicídio e o outro associava-se a este para a prática de tráfico de drogas. Com esses indivíduos foi localizada uma pistola calibre 380, com mais três carregadores municiados com 40 munições, 50 pedras de crack, duas porções de maconha e um pequeno pé de cannabis sativa. Todos os conduzidos tinham passagem, inclusive as vítimas também tinham. E a motivação desses crimes foi a prática do tráfico de drogas, o que vitima 80% dos jovens aqui no município de Valadares. O município de Valadares e de Opercato são cidades extremamente seguras, porém o tráfico de drogas faz com que eleve-se um pouco o índice de homicídios, por conta de guerras de gangues existentes aqui no município. É.